A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou neste domingo um monumento em homenagem aos 6 milhões de judeus vítimas da perseguição nazista. A obra foi construída numa parceria entre o Poder Municipal, a Associação Cultural Memorial do Holocausto e a iniciativa privada. O monumento em memória às vítimas do Holocausto ocupa uma área de 4 mil metros quadrados no Mirante do Pasmado, um ponto turístico que fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. A cerimônia de inauguração começou com o hino de Israel. E contou com a presença do ministro Luiz Fux, o primeiro judeu a presidir o Supremo Tribunal Federal. Hoje essa obra representa realmente uma memória para que nós não padeçamos desse vício da indiferença. Representando o presidente Jair Bolsonaro, o secretário especial de comunicação social, Fábio Van Garten, lembrou que a própria família foi vítima do programa de extermínio nazista. A minha avó tinha número tatuado no braço, o meu tio teve que ser doado por causa da perseguição e só voltou a encontrar o meu pai e a minha avó no término da guerra. O monumento tem 20 metros de altura. Na base foi escrita a mensagem Não Matarás, um dos 10 mandamentos do judaísmo que não foi respeitado durante o Holocausto. Os mandamentos estão na Torá, a Bíblia judaica escrita por Moisés há mais de 3 mil anos. O projeto, feito em parceria entre a Prefeitura da cidade e recursos da iniciativa privada, inclui ainda um museu, que será inaugurado em julho do ano que vem. No espaço, além de fotos das vítimas, haverá exposições e programação educativa. O Holocausto foi o genocídio de mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos maiores exemplos dessa tragédia são os campos de concentração. Milhões de judeus foram encaminhados para esses locais, onde eram forçados a trabalhos desumanos ou morriam nas câmaras de gás. Na verdade, não é uma luta somente contra o antissemitismo, é contra a intolerância, é contra a discriminação e é uma luta de todas as minorias.